Que lado você está, Gabriel Monteiro ou Dave L. Alves? Prisão Gabriel Monteiro. O Gabriel Monteiro foi preso dia 20 de novembro. 20 de novembro. 20 de dezembro. 20 de janeiro. Aí, ó. Foi agora, dia 20 hoje. Aê, Gabriel Monteiro! Parabéns! Aniversário de prisão, meu nobre! Vamos bater um parabéns pro Gabriel Monteiro? Bota um parabéns aí. Valeu, valeu, Gabriel Monteiro! Vai, 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 vai! Faz o ALE, Gabriel! Falou, criançada! É, Gabriel Monteiro. Cara, três meses na cadeia, fi. Tá maluco. Tá, não.